Na última vez que nós vimos a Daenerys Targaryen no final dos livros de Game of Thrones, é com a rainha de Meereen perdida no meio do Mar Dothraki, se questionando se todas as ações que ela tomou em Meereen pra manter a paz na cidade foram eficientes. E no meio de delírios e alucinações que ela tem, a Daenerys percebe que pra conquistar aquilo que ela deseja, ela precisa aceitar o legado da sua família e partir pro fogo e sangue. E não, você não entrou no vídeo errado, esse é o meu review do terceiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. E eu comecei esse vídeo citando esse momento da Daenerys nos livros, porque um dos pontos que eu percebi nesse episódio foi justamente uma tentativa de trabalhar esses sentimentos na Rhaenyra, de criar na Rainha Dragão uma personagem que tá à beira do conflito, buscando desesperadamente uma alternativa pra evitar o cenário caótico que ela vê pela frente. Porém, obviamente, se o livro consegue trabalhar bem esses dilemas dentro da Daenerys, a série falha justamente nesse ponto, criando uma Rainha Rhaenyra que é indecisa, inoperante e fraca. Mas, esse é só um dos pontos que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Magaldi e vem comigo. E antes de começar realmente o vídeo, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar falando mal do episódio aqui no vídeo sem parar, tá? Na verdade, eu adorei esse episódio de House of the Dragon e pra mim ele foi muito bom, embora tenha alguns problemas gritantes. Segundo, que esse é o meu primeiro vídeo de review que eu faço aqui no canal, na história do canal, e eu preciso avisar duas coisas. Primeiro, eu não sou um especialista em cinema, então eu não vou avaliar isso, a parte de atuações e a cinematografia do episódio, porque eu não tenho essa capacidade. Meu foco aqui é avaliar a narrativa com base na proposta da série e também com base no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que é o assunto aqui do canal. E claro, eu sempre comparo série e livro aqui nos meus vídeos, então se você não gosta desse tipo de comparação, talvez esse não seja o melhor conteúdo pra você, beleza? E como o meu objetivo aqui não é analisar o episódio cena por cena, pra esse review eu dividi o vídeo em três tópicos principais que eu acredito que foram os mais importantes pro episódio. Então, sem mais delongas, bora lá! Bom, o episódio começou mostrando uma disputa entre os Blackwood e os Bracken, duas casas muito importantes das terras fluviais e que são a maior rivalidade da história de Westeros. São simplesmente o Fla-Flu do Mundo de Gelo e Fogo, o Real vs Barça, o Packers vs Bears e por aí em diante, qualquer rivalidade que você queira escolher. Ao longo da história do reino, os Blackwood e os Bracken sempre brigaram por terras, por vinganças pessoais e por outras questões. E é bem curioso porque, ao mesmo tempo que essas casas se odeiam, elas já se uniram algumas vezes em casamento e existe uma relação familiar entre elas. Na verdade, a história das terras fluviais se escreve também com a história dessa rivalidade. Porém, nenhum laço, nenhum casamento impediu que os Bracken e os Blackwood continuassem se matando ao longo dos séculos. E mais do que isso, essas duas casas parecem que sempre buscam se diferenciar uma da outra. Por isso, enquanto os Bracken cederam aos Andalus e aceitaram os sete deuses, os Blackwood se mantiveram fiéis aos costumes dos primeiros homens e aos deuses antigos. E, durante a Dança dos Dragões, enquanto os Blackwood apoiaram a Rhaenyra, os Bracken se declararam pelo rei Aegon. E, como essas duas casas são vizinhas, obviamente essa diferença de opinião rapidamente se transformou numa batalha entre elas. E, de fato, essa batalha ficou conhecida como a Batalha do Moinho Flamejante. Isso porque, nos livros, assim que o rei Viserys morreu, o príncipe Daemon já voou pra Harrenhal pra tomar o castelo e garantir a sua posição ali nas terras fluviais. Isso gerou um movimento entre os Senhores dos Rios, com eles chamando seus vassalos e convocando seus exércitos pra se preparar pra essa guerra que era iminente. Os Blackwood, então, aproveitaram o momento de incerteza do reino e avançaram contra as terras dos Bracken, queimando as plantações e saqueando vilas pelo caminho. Vendo isso, o Sir Amos Bracken reuniu seus exércitos e partiu pra impedir o avanço Blackwood. As duas forças eventualmente se encontraram num campo próximo a um moinho, que pegou fogo logo no início do combate. Os homens, então, lutaram por horas sob o brilho do fogo que consumia o moinho. E, durante a batalha, o Sir Amos matou o Lorde Selma Blackwood, mas logo depois ele acabou sendo morto por uma flecha de repriseiro disparada pela irmã do Selma, a Lady Alissane Blackwood. No final da batalha, os Bracken recuaram de volta pro seu castelo, chamado de Barreira de Pedra. Ou seja, teoricamente, a batalha do moinho flamejante foi uma vitória dos Blackwood, mas como eles perderam o seu Lorde nela, não dá pra dizer que foi uma batalha que valeu a pena. Nos livros, contudo, após a Batalha do Moinho, o Príncipe Daemon reuniu mais homens nas telas fluviais, se uniu aos Blackwood que restaram e juntos eles marcharam até Barreira de Pedra, onde obrigaram os Bracken a se render em definitivo. Eu particularmente acho que nós não veremos isso acontecer na série pela forma como a narrativa tá andando, eu acho que eles vão acelerar esse arco todo das terras fluviais e a gente não vai ver todas essas batalhas. Inclusive, na série, a gente não vê a batalha do moinho flamejante em si acontecer, porém, eu gostei muito de como eles fizeram no episódio. Eu acho que eles mostraram um pouco da tensão entre as duas casas e achei que ficou impactante a forma como eles mostraram o campo de batalha, cheio de corpos e com o moinho queimando ao fundo. Eu particularmente gostei, achei uma solução inteligente pra contar a história sem precisar mostrar a batalha como um todo, pra mim funcionou bastante. E achei interessante também como depois da batalha, durante o Conselho dos Verdes, eles falaram que não dá pra saber se foi uma batalha entre verdes e pretos ou se foi só uma desculpa que os Bracken e os Blackwood usaram pra brigar e se matar por questões pessoais. Isso reforça como essas duas casas são famosas por terem essa rivalidade no reino. E aproveitando que eu falei do Conselho dos Verdes, vamos pro próximo tópico. 2. Os Conselhos de Guerra Bom, pra mim, que sou um nerd viciado nas questões políticas das crônicas, esses foram os pontos altos do episódio. Eu simplesmente adoro ver tanto os verdes quanto os pretos discutindo as suas opções de guerra, as alianças e as estratégias. Pra mim, essas cenas têm sido um ponto alto dessa temporada, porque elas deixam claro como a guerra não é uma questão fácil de ser resolvida. Inclusive, eu sei que no Twitter, por exemplo, tem gente falando que a dança dos dragões é mal escrita, porque o lado dos negros tem muito mais dragões e que, portanto, eles deveriam vencer fácil o lado dos verdes. Quem fala isso, obviamente, não sabe nada sobre a guerra e não sabe nada sobre as crônicas de gelo e fogo. Primeiro, porque vários dos dragões dos negros são simplesmente jovens demais pra lutar ou serem ameaças pros dragões dos verdes. Então, eles não poderiam participar das batalhas ou serem um fator decisivo no conflito. Além disso, no começo da guerra, pelo menos, o lado dos pretos não tinha montadores de dragões suficientes pra usar todos os dragões que eles tinham à sua disposição. E o mais importante pra gente pensar as crônicas de gelo e fogo é que os dragões desse universo são como armas nucleares e ambos os lados têm como usá-las. Se a Rhaenyra sair por aí queimando tudo com seus dragões, os verdes também poderiam fazer o mesmo. Assim, não sobraria nada pra que nenhum dos dois lados pudesse governar e, provavelmente, ambos os lados acabariam se destruindo. E isso é um conceito extremamente realista. Já pararam pra pensar que os Ewa perderam a guerra do Oviatnã, mesmo sendo uma potência nuclear? Ou que a Rússia, embora talvez tenha mais ogivas do que qualquer outro país do mundo, esteja sofrendo pra avançar na Ucrânia? Porque se um lado usar suas armas nucleares, com certeza o outro lado vai retalhar da mesma forma. Além disso, essas armas são de destruição em massa e, se elas fossem usadas, elas gerariam um impacto social muito grande, gerariam revoltas, pressão da população, da mídia, e isso incomoda muito os governantes. E o mesmo vale pros dragões em Westeros. E essa é justamente a diferença de uma história como Game of Thrones e House of the Dragon, que se baseia em realismo e estratégia. Não é uma história onde os personagens usam seus poderes místicos e pronto, salvam o mundo e tá tudo bem. Não é tipo as meninas superpoderosas, onde a cidade é destruída pelas heroínas e no final de cada episódio tá tudo certo, todo mundo esquece da destruição e fica tudo bem. E na série fica claro que tanto os verdes quanto a própria Rhaenyra entendem isso. Usar os dragões é a última medida, porque senão vai causar uma destruição mútua e também uma destruição completa em toda Westeros. Por isso, do lado dos verdes, outras medidas são tomadas pra avançar na guerra. E eu acho que todas as estratégias apresentadas durante o conselho desse episódio foram muito boas. Os Lannisters, por exemplo, estão reunindo um exército no oeste pra invadir as terras fluviais, ao mesmo tempo que o Lord Ormund Hightower tá reunindo as suas forças na campina. E o Ser Cristian Cole, que toma a melhor decisão que ele teve na série até agora, reúne alguns homens pra marchar pelas terras da coroa, pra submeter as casas que apoiaram a Rhaenyra, e então reunir mais forças e consolidar sua posição pra avançar e tomar Harrenhal. Essa é uma boa estratégia e que a gente vê o Cristian Cole fazendo nos livros também. Como a própria Rhaenyra diz, são exércitos e alianças que vão ganhar a guerra, e não apenas os dragões. E o Ser Cristian Cole parece que entendeu o mesmo. Nos livros, o Ser Cristian parte de Porto Real com 100 cavaleiros, 500 homens de arma e 1.500 mercenários, totalizando mais ou menos 2.000 soldados. E na série parece que eles também utilizaram esse número. A ideia dele é marchar pras terras de Rosby, Stockworth e Val do Caso, dominando essas três regiões pra reunir mais homens e então seguir contra Harrenhal. Eu acredito que veremos isso acontecendo na série também, então nós vamos ter pelo menos mais uma batalha nas terras da coroa, que eu acredito que vai acontecer lá pelo quarto episódio. E bom, como eu disse, eu gostei muito das cenas de conselho desse episódio, especialmente do lado dos verdes, onde a gente vê eles realmente traçando uma estratégia e criando uma mobilização militar pra dar continuidade pra guerra. Porém, se do lado dos verdes a gente vê toda essa mobilização, do lado dos negros talvez a gente tenha a pior coisa desse episódio e talvez a pior coisa de toda a temporada de House of the Dragon. O que eu tô chamando de Rhaenyra a boazinha. Eu não sei por que raios a série tem que ficar forçando a Rhaenyra como essa figura boazinha e inocente que quer evitar a guerra a todo custo. A primeira temporada termina com a Rhaenyra olhando pra tela, cheia de ódio porque mataram o filho dela. E quando a gente viu isso, a gente pensou, ferrou, agora é tetra, tetra, e aí a gente viu isso e pensou, ferrou, agora é treta, é guerra, é sangue nos olhos. Porém, cortou pra segunda temporada e a querida da Rhaenyra tá lá, toda covardona e querendo evitar o conflito. Pelo amor de Deus, mulher, mataram teu filho, roubaram teu trono. Chega desse papinho de paz. Acabou. Passou já esse tempo. Pra mim, a série tá tentando construir a Rhaenyra como uma heroína trágica. Uma mulher que sofreu horrores, mas que fez tudo pra manter a paz. E eu citei o arco de Myrinda Daenerys no começo do vídeo, porque no quinto livro é justamente isso que a gente vê a Daenerys fazendo. A Dany, no quinto livro, quer manter a paz na cidade e governar com justiça. Porque lá nos livros ela percebeu as consequências da violência e viu que isso não gera nada. E como eu falei mil vezes aqui no canal, o arco da Dany e Meereen é o meu favorito dos livros. Mas porque lá a gente vê justamente esses dilemas da Daenerys. Isso porque nos livros a própria Daenerys já usou da violência e sofreu duramente as consequências dela. E por isso que agora, no quinto livro, lá em Meereen, ela quer tomar outro caminho. Mas a Rhaenyra aqui na série ficar nessa indecisão, nessa benevolência toda, quando já tá claro que a guerra é iminente, pra mim é ridículo. E aqui a gente tem justamente o ápice do que eu falo da diferença entre a série e os livros. Nos livros a Rhaenyra e a Alicent simplesmente se odeiam e ambas querem o trono. A Rhaenyra quer o trono pra si e a Alicent quer o trono pro Aegon. É uma briga por poder, então ambos os lados estão fazendo de tudo pra vencer. Só que aqui na série eles têm medo de colocar os personagens pra brigar por ambição. E aí eles ficam nessa lenga-lenga, pelo menos no lado da Rhaenyra. Nessa coisa meio fanservice da personagem tá o tempo todo buscando ser a mais boazinha e ser a correta. Pra mim, eles fazem isso com a Rhaenyra pra que os fãs gostem dela. E sinceramente, deu certo. O público adora a Rhaenyra. Porém, pra mim, ela é uma personagem fraca. Me diz uma coisa. Uma ação que a Rhaenyra tomou na série inteira que tenha sido uma decisão dela e que tenha tido uma consequência pra história. Não tem nada. A Rhaenyra não fez basicamente nada na série inteira. Na verdade, as únicas decisões que ela tomou em House of the Dragon foi ter filho bastardo com o Harry Strong e depois foi se casar com o Daemon. Só. É uma personagem basicamente inútil na história até agora. Exatamente. E como a Milena lembrou agora, no primeiro episódio ela fala I want to Aemon Targaryen. Ou seja, ela pediu a cabeça do Aemon. O Daemon foi lá, fez tudo as avessas, entregou a cabeça do Jhaerys e a Rhaenyra ficou de boa. Ela esqueceu que o Aemon matou o filho dela. Tá tudo certo agora. Ai meu Deus do céu. E tudo isso por quê? Porque a série tem medo de comprometer a Rhaenyra. Porque ela tem que ser a boazinha, a heroína trágica. Pra mim, fraquíssimo. E eu nem vou comentar da cena da Rhaenyra indo no septo pra falar com a Alicent. Porque assim, me poupe. Que cena ridícula. Quase que estragou todo o episódio pra mim. Até porque essa questão da canção de gelo e fogo é uma questão da série e isso só tem atrapalhado a narrativa. Porque eles tentaram usar isso como motivação da Daenerys, como motivação da Alicent. E simplesmente não faz sentido, não se sustenta. E daí eles tentaram resolver isso nesse episódio e ficou mais ridículo ainda. Ah, e pra não ser injusto, nesse episódio a Rhaenyra tomou uma decisão. Ela enviou a Rhaena com seus três filhos, crianças, o Joffrey, Wagon e o Viserys, lá pro vale de Arryn. A ideia é entregar os dragões pra Lady Jane Arryn, conforme ela tinha prometido. Ela enviou seus três filhos, crianças, o Joffrey, o Wagon e o Viserys, com a Rhaena, lá pro vale de Arryn, com a ideia de entregar os dragões pra Lady Jane, conforme ela tinha requisitado. E particularmente, se eu fosse a Lady Jane, eu ficaria bem pistola de pedir um dragão por um exército e receber duas lagartixas, que são o Tyraxis e o Stormcloud. Mas, segundo a Rhaenyra, ela não pode enviar um dragão lutador. Mas aí, qual que é a utilidade pro vale de Arryn ter um dragão que não pode lutar? Vocês me respondem aí nos comentários. Enfim. Pelo menos, a ideia de enviar as crianças pra longe, pra que elas fiquem protegidas, faz sentido. A Rhaenyra realmente tá muito vulnerável ali em Pedra do Dragão. Pelo que eu entendi, a ideia, na verdade, é que a Rhaenyra e as crianças sigam pro vale e depois que elas vão pra Pentos, onde elas ficarão ainda mais seguras. Acho ok. Acho ok. Por mim, achei tudo ok nessa cena. Combina com o que a gente viu nos livros e prepara também pra Batalha da Goela, que eu acho que vai encerrar essa temporada. E claro, eu preciso citar a cena dos ovos de dragão que os produtores fizeram questão de colocar na série e dizer depois que são os ovos de dragão da Daenerys. Por fanservice também, numa tentativa de conectar a Rhaenyra e o seu legado com a Dany. Nos livros, é muito mais provável que os ovos da Daenerys sejam os ovos roubados pela Elisa Farman, que viveu na época do rei Jaharis muitos anos antes. E eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a Elisa, que vai aparecer num card aqui pra vocês. Enfim, pra finalizar a questão do conselho de guerra, do lado dos pretos, a gente vê que a Rhaenyra percebe, enfim, no final do episódio, a movimentação dos verdes por conta da Baila, que conseguiu ver o Cristian Cole movendo ali as suas tropas. E com isso, a Rhaenyra, enfim, percebe que ela precisa defender a sua posição. Na verdade, de um lado, cabe ao príncipe Daemon defender Harrenhal e movimentar as forças dos negros nas terras fluviais, onde a guerra de fato já começou. Enquanto ali, próximo das terras da coroa e de pedra do dragão, é necessário defender Val do Caso e Pouso das Gralhas, sedes da casa Darklyn e Stoughton, ambas apoiadoras da rainha Rhaenyra. E, particularmente, eu espero que nos próximos episódios a gente veja isso acontecer, os negros, enfim, se movimentando pra tentar se defender ou pra tentar vencer o conflito de alguma forma. Nos livros, vale citar que os exércitos, tanto dos verdes quanto dos negros, são quase sempre acompanhados por dragões pra proteger as tropas e evitar que eles sejam pegos de surpresa por um dragão adversário, como quase aconteceu nesse episódio. Agora, eu acho legal a justificativa que o Christian Cole dá pra que o exército vá sem dragão, já que ele ficaria mais rápido e iria surpreender os seus adversários e também evitar que o outro lado atacasse com dragão, já que eles estariam meio vulneráveis, justamente nessa ideia de aniquilação mútua. Nenhum dos dois lados quer usar dragão pra evitar uma retaliação. Eu acho que faz sentido. Porém, todavia, entretanto, eu imagino que nos próximos episódios, ou o Vhagar ou o Sunfire acabe sendo enviado pra auxiliar os exércitos do Cole, porque é isso que acaba acontecendo nos livros também. No livro, o Aemond acaba atuando mais nas terras fluviais, enquanto o Aegon fica pelas terras da coroa. Eu não sei como eles vão fazer na série, porque na série tem a questão do orçamento, então ficar mostrando dragão o tempo todo custa caro. Por isso que eles também tomaram essa decisão de mandar os exércitos sem os dragões pra ajudar na parte do orçamento e evitar o uso de CGI. Mas eu acredito que cedo ou tarde na história, os dragões também vão aparecer pra lutar junto nas batalhas. 3. Harrenhal. E por fim, o último ponto que é importante desse episódio pra mim foi Harrenhal. E assim, esse foi outro ponto alto do episódio. O cenário de Harrenhal pra mim foi muito imersivo, com alguns toquinhos de terror que eu achei ótimos. O castelo meio destruído, úmido e decadente, com ares de ser assombrado, assim como ele é apresentado nos livros também. Achei maravilhoso. Lembrando que sim, Harrenhal é o maior castelo de Westeros e é um ponto central numa guerra civil no continente. Afinal, ele fica bem no centro do território. Não à toa, durante a Guerra dos Cinco Reis, o castelo troca de lado três vezes, com os Lannisters e os Starks brigando por ele. Porém, ao mesmo tempo, Harrenhal é quase impossível de ser restaurado e de ser mantido financeiramente, justamente por conta do seu tamanho. E também, ele tem essa fama de ser amaldiçoado. E todas as casas que tiveram posse de Harrenhal acabaram extintas na história de Westeros. Ou seja, é um castelo sinistríssimo mesmo. E eu acho que a série foi muito boa em explorar tudo isso. Tanto a importância de Harrenhal em Westeros, quanto a dificuldade de manter o castelo e também essa questão dele ser assombrado. A gente vê tudo isso nesse episódio. O sonho que o Damon tem ali, meio confrontando seus próprios demônios, eu achei uma cena muito boa. E claro, o Sir Simon Strong me lembrou muito o Sam Tarly e eu gostei bastante da conversa dele com o Damon e também gostei da aparição da Alice Rivers. Nos livros, essa moça é uma bastarda da casa Strong que consegue ter visões nas chamas igual alguns sacerdotes vermelhos faziam, como a Melisandre. E a cena dela falando pro Damon que ele vai morrer ali, achei épico. Cinema. Enfim, acho que tudo que foi relacionado a Harrenhal na série tem sido um grande acerto. E bom, pra finalizar, só fica aqui algumas menções. A série tem apresentado o Ulf, o Branco e o Hugh Hammer e eu tenho achado bem ok as cenas com eles, a forma como eles têm sido mostrados. Achei legal, tem destoado um pouco dos livros, mas eu acho que é uma adaptação bem válida. Da mesma forma, a cena do Aegon e do Aemon de lá no bordel eu também achei bem ok. Eu fiquei um pouco triste porque na cena em que o Aegon briga com os amigos dele, que estão na guarda real, pareceu que ele finalmente estava virando um rei mais responsável, mas não, logo depois ele vai zoar no bordel. E eu preferia que eles fizessem ele amadurecer mais rápido, mas ok, é uma opção da série construir ele nesse dilema de um cara que tem que ser um rei responsável, mas que ao mesmo tempo ainda é um cara meio devasso e que não é meio moleque. Enfim, acho que essa construção é ok e pra mim tá tudo bem isso na série também. Tudo bem isso na série também? É, isso. Agora, por outro lado, eu preciso mencionar que a armadura do Aegon Conquistador, que foi mostrado na série ali com o Aegon II usando, eu achei horrível. Parece uma roupa cosplay do Batman, feio demais. Por outro lado, eu acho que na série eles vão seguir explorando essa tensão entre o Eamond e o Aegon e vamos ver no que vai dar, pra mim é interessante. E também, falando ainda dos verdes, eu acho que eles fizeram pelo menos uma cena humanizada dos verdes nessa temporada, que foi a cena da Alicent conversando com a Rhaelina, eu também achei que ficou legal. Enfim, pra mim esse episódio foi nota 8,5. E se não tivesse tido aquela cena final da Rhaenyra com a Alicent conversando no septo, esse episódio facilmente teria uma nota 9,5. Eu realmente gostei muito dele, acho que a série tem vários acertos, especialmente em explorar melhor essa questão das estratégias de guerra. Porém, ao mesmo tempo, a série falha pra mim no que eu reclamo sempre. Tem medo de comprometer os personagens, especialmente a Rhaenyra, tentando fazer ela ser inocente em meio ao conflito, algo que pra mim só enfraquece a trama. E o que mais me incomoda nisso é que lá em Game of Thrones e nas livros das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente vê várias mulheres que lutam pela ambição, lutam pelo poder. A Daenerys, de um modo geral, sempre buscou o Trono de Ferro porque ela achava que ela merecia e era direito dela. E mesmo personagens masculinos que eram considerados heróicos, como o Jon, o Ned Stark e o Robb, eles também, quando precisavam lutar, iam lutar. Em especial o Robb e o Jon aceitavam o seu papel e lutavam. Não eram personagens malvados por conta disso, malignos, mas eram personagens que tinham suas ambições pessoais, de certa forma, e lutavam. Não sei porque a Rhaenyra tá sendo criada na série de uma forma tão covarde. Mas como eu já disse aqui várias vezes no canal, a série tem tido esse problema em comprometer os personagens do lado dos pretos com essa parte da ambição, né, de querer a conquista e tudo mais. Esse episódio deu alguns indícios de que o príncipe Ja'Carrie está um pouco mais cansado dessa postura da mãe e que talvez ele tome alguma decisão pra manter a guerra ativa ou pra, enfim, avançar ao lado dos pretos. Mas aí também, de novo, é uma falta de vontade de comprometer a Rhaenyra com a trama e vão colocando os personagens ao redor dela pra fazer isso por ela. Enfim, pra mim isso enfraquece a narrativa, mas a série ainda tem tempo de corrigir isso. Cedo ou tarde eu acho que eles vão precisar forçar a Rhaenyra no conflito. Só espero que não seja tarde demais e aconteça igual aconteceu com a Daenerys, que a personagem é assim ó, mude da água pro vinho e acabe parecendo uma louca. Mas é isso pessoal, digam nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo da review. Pra mim, particularmente, foi bem estranho fazer esse vídeo. Meu roteiro ficou uma droga, eu achei. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Prometo que nas próximas reviews eu vou tentar melhorar. E é isso. Também deixem nos comentários o que vocês acharam desse episódio e o que vocês estão achando do andamento da série. Eu vou adorar ler tudo e responder o que eu puder. E é isso. Também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.